Essa moça que tá sendo presa aí, é uma karateka, é forte, menina é forte, pequenininha, mas é forte a karateka. É forte ou não é, Marcos Leandro? Sim, Vati, é forte, mesmo franzina, tem força sim. Agora, o que será que aconteceu? Vem pra cá, por favor. Chama Emily Gabriele, ela é a bruxinha, apelido dela é bruxinha. 20 anos de idade, campeã de karate no estado da Paraíba, campeã de várias competições nacionais e a bruxinha foi presa. Algum palpite do que a bruxinha pode ter aprontado que a levou à prisão ou não? Deve ter dado algum golpe de karate em alguma autoridade, algum policial, alguma coisa nesse sentido. Ah, você acha que ela pode ter se aproveitado da sua força física pra se impor diante de alguma autoridade? Sim, exatamente, devem ter parado ela e ela reagiu lá e, vamos dizer, desacatou a autoridade, aí foi presa por desacato à autoridade. O Marcos Leandro acha que foi caso passional, que ela brigou com alguém com quem ela se relaciona e acabou batendo, é isso? Ou então, Vati, ou então quadrilha que rouba velhinhos, velhos, pessoas mais velhas, enfim, indefesas. Então por quê? Talvez pelo tamanho dela, enfim, pela força, né? E ela, uma jovem, né? Tem aparência até, digamos, angelical, enfim. Angelical? Achei que ela tem cara de brava? É, brava ali, né, Vati? Mas, enfim, poderia se passar. Deixa eu fazer uma análise, aqui estão me dizendo que há, aí, é, aqui estão me dizendo, tua opinião qual que é? Acha que cuidava de cativeiro, é um bom palpite, né, ô Leandro? Bom palpite também, bom palpite. Foto dela aqui no telão, um bom palpite. Há de, você há de concordar comigo que essa moça daria conta de um cativeiro, não? Pela força física dela? Sim, pela força física, muito provavelmente aí ela poderia, vamos dizer, dominar aí um cativeiro, né, tomar conta, vamos por assim. Mas não é, não é, não é. Imagina só. Leia, leia a tarde aqui, leia o letreiro, por favor, Leandro. Mistério. Emily, Emily, campeã brasileira de Karatê, é presa após polícia descobrir, entre aspas... Agora tá. Segredo macabro. Bom, cuidar de um cativeiro é algo macabro. Sim, é macabro, é macabro. Aplicar golpe é macabro? Sim, também, né, é estelionato, é macabro. Então tudo é macabro? Sim. Mas o que essa mulher aprontou, e agora vendo aqui ela tem cara de boazinha, né, ô Leandro? Aqui no carro ela tava com cara de boazinha. Sim, tá abatida, né? De adolescente, tá abatida. Quantos anos tem a bruxinha? Vinte. Vinte? Novinha, né? Enche a tela aí, é novinha? Ah, ela tem cara de boazinha. Ah, gente, o que que ela pode ter aprontado que é macabro? Essa moça, não, ela tem cara de muito boazinha, não, me enganei, me enganei. Eu falei que ela não tinha, ela tinha cara de brava? Não, tem cara de boazinha. Mas se é algo macabro? Ah! Ah, agora... É, pode ser aquilo que você falou, Gostelli. É, muito provavelmente ela deveria fazer rituais aí macabros, né, na Paraíba. É um bom palpite, é um bom palpite. Se a bruxinha foi presa com segredo, quem faz ritual assim macabro geralmente é em segredo. É em segredo. É numa casa. Foi descoberto, exatamente. Com janelas fechadas, com portas fechadas. Ou em locais ermos, sem iluminação. Ah, é um bom palpite, não é, Marcos? Sim. E o apelido dela é sugestivo, né? Broxinha. Ah, tá vendo que não dá pra fazer esse programa? Vocês acertam tudo. Pô, ela ia em cemitério, roubava as ossadas lá, que a gente já viu, corpos, né? Teve um caso aqui que a pessoa roubava os corpos e comia a carne lá, né? Muito provavelmente seja isso também, né? Olha só, ritual é macabro. Sim. Bruxa, segredo. Tudo macabro. Errou. Impressionante, vocês erraram. Não fazia ritual macabro. Apesar. De verdade. Quantas vítimas ela fez? Vou dar essa dica, hein, Osamataru? Quatro? Pelo menos quatro vítimas. Enche a tela. Enche a tela. Enche a tela. Ô, Marcos Leandro. Pois não bate. Pensa bem, pensa bem. Pelo menos quatro vítimas. Tem um tipo de crime que geralmente se faz mais de uma vítima. Boa noite, Cinderela? Ah! Como você é espertalhão. Vítimas em série. Ah, é claro. Boa noite, Cinderela. São homens. São quatro homens. Ela é uma moça bonita. É que aquela está bem desarrumada. Né? Mas ela... Está abatida, né? Mas... Está abatida. Ela produzida, né? Para sair, para a noite. Geralmente, o Boa noite, Cinderela acontece à noite em bares. Sim. Ela bem arrumada seria uma isca fácil, não, Gostelli? Ou de aplicativo de namoro, né? Que dava o golpe também. Marcava com os clientes e aplicava o golpe. É. O Boa noite, Cinderela. Geralmente, você está no bar, chega a moça toda bonitona, produzida. Aí o cara que vai tomar o golpe se sente o gostosão, se sente o bonitão. A moça vai e paga um drink para mim. Aí o senhor, geralmente, gente de 60, 80 anos. E a moça, sim, de 20. Aí paga um drink, paga um shot de tequila, paga uma bebida com uísque. E ela sobra um anelzinho aqui, abre o anelzinho, bota o pozinho. E o cara vai ter uma noite no terror. Ela poderia ser usada para isso. Geralmente, as quadrilhas contratam meninas novinhas, não, ô Leandro? Sim, sim. 20 anos, né, a bruxinha? Pois é. E ela é uma moça bonita, né? Agora eu estou vendo assim, tem os traços bonitos. Ô, bruxinha, você é bonita. Mas mostra ela lá na delegacia, nem parece a mesma pessoa. E foi... Esse vídeo foi gravado pouco depois, né? Olha aí a bruxinha. Olha a bruxinha. Ah, não. Olha, sinceramente, o que o Zamataro está me contando aqui é difícil de acreditar. Difícil de acreditar. Ah, mas também... Também tem uma coisa importante. É verdade, Zamataro. Não. A Patrícia está aí? Patrícia, tem razão. Vocês dois têm razão. O Gostelli... O Gostelli... É, vem pra cá. A Richtofen é uma moça bonita, não é? Hein, Gostelli? Sim. Hein, Marcos Leandro? Sim. E ela fez o quê? Matou os pais brutalmente. Criminoso não tem cara. Sim, não tem rosto. Não tem cara. Você anda na rua. O pedófilo tem cara? Não, não tem. O golpista tem cara? Não. Ah, tem uns que tem. Não tem um povo que você olha assim e fala, isso aí, que fala isso aí. Meia hora de conversa, me arranca um dinheiro. Ah, sim. Mas, eu vou revelar pra vocês o que Bruxinha fez. Enche a tela. Não esqueçam o rosto da Bruxinha. Cadê? Cadê a foto das vítimas? Cadê a foto das vítimas? Cadê? Coloca aqui no meu telão, por favor. Vem pra cá. Cadê? Nome dele? Marcos? Renan. Wendes. Mostra onde eles foram encontrados. Meu Deus. Uma cova ali. O que que é isso? Parece que ali o... Foram enterrados. Foram enterrados. É isso que você disse. Uma cova. Uma cova. Isso. Tá, vem pra cá. Então, já dá pra juntar. A Bruxinha matou o Wendes e o Renan, correto? Sim. Correto, Gostelli, de acordo? Correto. Já sabemos que é uma assassina. Sim. Tá bom. Ela não só matou o Renan e matou o Wendes, como também esquartejou eles pra Bruxinha. Então, já sabemos que o Wendes e o Renan foram mortos por Bruxinha Karateca, ok? E deixados numa cova. Como é que você acha que Bruxinha os matou? Um golpe de Karate. Se ela é lutadora, campeã brasileira de Karate, dê um golpe aí em cada um. É, boa pergunta. Como matou o Zamataru? Eu sei o que ela fez depois, mas... Ah. Ah, é? Diz que... Olha só, gente. Diz que a Bruxinha... Quem vê ela toda assim, né? Nem parece que é esse demônio todo. Diz que falou assim... É... Eu quero cortar a cabeça deles. Ela degolou. Ela entregou pras famílias do Wendes e o Renan... O corpo sem a cabeça. Tá bom pro céu ou não? Quer conhecer a Bruxinha? Não, não quero. Deixa ela lá, longe. É. Aí você, como é um advogado e um comentarista de renome... Você é um dos advogados mais preparados do Brasil... E o Marcos Leandro, como é um dos narradores mais talentosos do país... Vocês, de maneira muito inteligente, vão me perguntar o óbvio. Vão me perguntar o básico. Ô, Bate, mas o que o Wendes e o Renan fizeram a ponto da Bruxinha ficar com ódio deles e cortar a cabeça dos dois? Vai me perguntar ou não? Vou. Então pergunta. Então, o que aconteceu assim? Será que é um motivo de traição? Qual a motivação desse crime? Ah, traição. Vou te dar uma dica. Olha aqui. Olha aqui, Marcos Leandro. Ali, adesivo... Fecha mais aqui, fecha mais aqui. Ó, adesivo. Onde está minha caneta? No celular, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É um símbolo? É um símbolo, Bate? O celular. O celular. Tem a ver com o celular. É uma selfie, né? É uma selfie. Você acha que é uma foto? É. Voltada para o espelho? A Bruxinha pegou o celular deles. Quando ela abre o celular dos dois, ela vai no WhatsApp. Pega o WhatsApp deles e tem uma figurinha que ela não gosta. Você manda a figurinha? Não, não mando. Já viu aquela figurinha que eu sempre mando, a minha, mandando flores assim? Sim. Bonitinha, né? É. Mandando flor assim. Eu não quero falar nada, eu mando... Só flores. Aí as figurinhas, ela não gostou. Agora, que figurinhas são essas que a Bruxinha vê no celular dos dois? Que faz com que ela fique com tanto ódio a ponto de cortar a cabeça deles. Vamos ver. Olá, Bate. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Inclusive, passou por audiência de custódia na tarde de hoje a Emily Gabriele, de 20 anos, conhecida justamente como a Karateka do Comando Vermelho. Esta jovem, de acordo com a Polícia Civil aqui da Paraíba, agia com muita violência. Ela responde aí, é investigada, na verdade, por diversos crimes, como homicídio, tráfico de drogas, também assalto à mão armada. Ela foi presa na tarde de ontem, através de uma operação, uma operação da Polícia Civil aqui do Estado, na cidade de Bahia, que fica a cerca de 10 quilômetros aqui da capital, João Pessoa. Ela, inclusive, viralizou nas redes sociais após postar uma foto segurando um fuzil de uso exclusivo das Forças Armadas. Essa foto, que a gente consegue acompanhar agora, foi retirada no Rio de Janeiro. Por que é? Qual é a situação que a gente vive? Uma situação muito triste aqui na grande João Pessoa, viu, Bate? Essas organizações criminosas com atuação nacional chegaram com muita força aqui no Estado da Paraíba. E a cidade de Bahia, a qual a Emily foi presa, e ela atuava através dessa facção criminosa que atuou na cidade de Bahia, começou a se aliar com o Comando Vermelho. E dentro dessa interligação, ela foi até o Rio de Janeiro para fazer uma espécie de faculdade do crime. E essa imagem que a gente vê, que viralizou nas redes sociais dela segurando o fuzil, foi justamente nessa estadia dela lá no Rio de Janeiro. E chama a atenção também, né, o fato dela ser uma atleta que já foi campeã brasileira de Karatê. Inclusive, no momento da prisão, né, ela foi presa junto com um outro homem que também fazia parte de uma facção criminosa. Além de armas e drogas, também foram apreendidas várias medalhas que ela conquistou durante essa carreira ainda muito jovem, né. E chama a atenção também pelo fato de que muitas pessoas entram para o mundo do esporte para sair do mundo do crime, né. No caso dela, foi justamente o contrário. Ela era uma atleta bem-sucedida, uma jovem atleta muito bem-sucedida, mas que deixou o esporte para se dedicar à vida do crime. No momento em que essa operação da Polícia Civil aqui do estado da Paraíba, através do núcleo de homicídios lá da cidade de Bahia, deflagrou essa operação e prendeu a bruxinha, a karateka do Comando Vermelho, ela admitiu que foi ela que matou esses dois jovens, que foi ela que decapitou com as próprias mãos esses dois jovens. Esse caso repercutiu muito. Inclusive, a nossa equipe tentou falar com os familiares desses jovens hoje, mas eles ainda muito abalados diante dessa situação. Nem mesmo a prisão diminuiu a dor que esses pais estavam sentindo, mas um fato importante e curioso aí dessa prisão aqui no estado da Paraíba é que essa jovem aí, a Emily Gabriele, de 20 anos, a bruxinha, líder de uma facção criminosa aqui do estado, aliada do Comando Vermelho, ela foi presa e é responsável, além desses vários crimes, também investigada pela decapitação desses dois jovens no início de julho. Viu, Bate? Volto com você. Obrigado aí pelas informações. Caramba, né? Olhando essa moça, que bobagem, por causa de figurinha de facção rival, os caras estão cada vez menos tolerantes, cada vez mais intolerantes. Impressionante.